Jurei mentiras e sinto um sorriso Assumo os pecados Os ventos do norte não movem muito E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Com pedras, dados, traí os ritos Minha lança lancei no espaço Um desabafo E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Minha alma cativa Minha alma cativa Jurei mentiras e sinto um sorriso Assumo os pecados Os ventos do norte não movem muito E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latindo Meu sangue latindo Minha alma cativa Minha alma cativa Minha vida, meus caminhos Quebrei a lança, lancei no espaço Dito um desabafo E o que me importa é não estar vencido Meu vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latido Minha alma cativa Meu sangue latido Minha alma cativa Meu sangue latido Minha alma cativa Minha alma cativa Ovo feliz Minha alma cativa Minha alma cativa Minha alma cativa Obrigado.